Eu me cansei de perdoar, de aceitar tantas mentiras Não vou mais prudente chorar e por fora sorrir Não tava, não tava tudo bem Eu não sou mais refém, eu já sei o balde Eu aprendi que quem não dá valor perde a prioridade O meu cupido voltou a beber E se o acarém quando dou a flecha A deixa já era, a deixa já era Meu coração tá off pro amor O fogo tá afim dessa novela A deixa já era, a deixa já era É saca de amor, é foda, mas já já mamãe supera Carol Ginald, conceito e bem-estar Doutor Veibola, meu dentista mais, mais Assis Vins Não tava, não tava tudo bem Eu não sou mais refém, eu já sei o balde Eu aprendi que quem não dá valor perde a prioridade O meu cupido voltou a beber O seu acarém quando dou a flecha A deixa já era, a deixa já era A deixa já era, a deixa já era É saca de amor, é foda, mas já já mamãe supera Cuida e agarras Eu digo nois, você desalta Alanzina Perrier Window das linhas, Pacheca Hoje eu acordei pra vender barato Shopping Mega Center O Shopping Popular de Qualidade Sucesso no Anzinho Moraes e Samira Show O melhor site de apostas 888 BES De Lutex Tecidos Tá pensando que amar é difícil O complicado é esquecer alguém E quando tento mais esquecer As lembranças chegam, vai e vem Eu não consigo começar Outra coisa sem superar E como vou pintar um outro amor Eu não superei você As lembranças ainda estão comigo Eita amor infinito Eu não superei você Tô querendo ter um novo início Pra ter você Tá pensando que amar é difícil O complicado é esquecer alguém E quando tento mais esquecer As lembranças chegam, vai e vem As lembranças chegam, vai e vem Eu não consigo começar Outra coisa sem superar E como vou pintar um outro amor Eu não superei você As lembranças chegam, vai e vem As lembranças ainda estão comigo Eita amor infinito Eu não superei você Tô querendo ter um novo início Pra ter você Pra ter você Chora, saboreiro, mas chora com gosto E agarras Eu digo por isso, você desalta E agarras Abra o portão que eu voltei Sucesso do Jeff Costa O meu bonde tá passando Novinha, presta atenção Nós quer te patrocinar Mas tem que dar o xerecão O meu bonde tá passando Novinha, presta atenção Nos quer te patrocinar Mas tem que dar o xerecão Lá no camarote Eu tô bebendo a vontade Lá no camarote Eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha Que hoje eu posso xerecate Traz a maquininha Que hoje eu posso xerecate Ela quer se envolver Tá querendo o perigo Quer sentar pros malocos Quer sentar pros bandidos Tá loucona, tarada Tá sentando chapada Representa novinha Dando aquela que cada Eu tô louco Eu tô crazy Loucona de baseado Vou sentando pros amigos Sentando pros aliados Eu tô louco Eu tô crazy Loucona de baseado Vou sentando pros amigos Sentando pros aliados Tu tá cachorro? Tu tá malvado Vou sentando pros amigos, quicando pros aliados Sentando pros amigos, quicando pros aliados Vou sentando, vou sentando, vou sentando É pra trocar no paredão Luz alta, bebê, cuida Caral, girão, conceito e mista Bebem, dividi o balabrino O meu bonde tá passando novinha, presta atenção Nosquete, patrocina, mas tem que dar o xerecão O meu bonde tá passando novinha, presta atenção Nosquete, patrocina, mas tem que dar o xerecão Lá no camarote, eu tô bebendo à vontade Lá no camarote, eu tô bebendo à vontade Traz a maquininha que hoje eu posso xerecate Traz a maquininha que hoje eu posso xerecate Ela quer se envolver, tá querendo o perigo Quer sentar pros melocas, quer sentar pros bandidos Tá loucona, tarada, tá sentando chapada Representa a novinha, dando aquela que caga Eu tô louco, eu tô crazy, loucona de baseado Vou sentando pros amigos, sentando pros aliados Eu tô louco, eu tô crazy, loucona de baseado Vou sentando, sentando, vou sentando Vai! De Ferraris, frango favorito Esse é o frango da diferentória 888 PES Abra o portão que eu cheguei Meu patrão Júnior Mega Center Homem Amaral, o homem das motos Bora pra chegar E quando eu passo de raio, as novinhas gostam Só porque tenho dinheiro e sou vaqueiro da roça Ela não gosta de cavalo, só da minha raio As novinhas ficam louca quando eu digo assim Gosta de gasolina Da mesma traçone Elas gostam de gasolina Da mesma traçone Dede da água, clara, fina, saúde, vida pra você! E quando eu ligo, meu paredão As novinhas ficam louca na pegada do vaqueiro Elas viram na pegada do padrão Venda na minha raio, só porque eu digo assim Elas gostam de gasolina Da mesma traçone Elas gostam de gasolina Da mesma traçone Dede da água, clara, fina, saúde, vida pra você! Dê berrais, frango favorito 888 PES O melhor site de apostas Quando eu passo de raio, as novinhas gostam Só porque tenho dinheiro e sou vaqueiro da roça Ela não gosta de cabralo, só da minha raio As novinhas quando chegam eu digo assim Elas gostam de gasolina Da mesma traçone Mas elas gostam de gasolina Da mesma traçone E quando eu ligo, meu paredão As novinhas ficam louca na pegada do vaqueiro Elas viram na pegada do padrão E andam na minha raio, só porque eu digo assim Elas gostam de gasolina Da mesma traçone Mas elas gostam de gasolina Da mesma traçone Rony Amaral, o homem das motos Leandro Beatriz, deixo Carol Girão, com sei o que bem-estar Kelson, as e jeans Alancina, periê Na ilustratores das amagoas Botou, veio rolando, autentista mais, mais Net, constru forte Eu sempre sozinho em casa Toda perfeitinha Era do tipo Maria Santinha O safado do meu marido Me traia que sou um medói Ele me chifrava igual pro chifra cowboy Mas por coincidência Serei minha vida Minha safado com minha melhor amiga Minha vida agora é Cachaça e paredão Vou dar PT no meio da multidão Se não valorizou Agora vai perder Tá pra safado, tu merecia morrer Minha vida agora é Cachaça e paredão Vou dar PT no meio da multidão Se não valorizou Agora vai perder Tá pra safado, tu merecia morrer Douglas Portão Preto 888 Pes Wendel das Linhas Minha gata Túlio Magno Figueiredo do Gelo Carol Girão Neto, constru forte Sempre sozinha em casa Toda perfeitinha Era do tipo Maria Santinha O safado do meu marido Me traia que sou um medói Ele me chifrava igual pro chifra cowboy Mas por coincidência Zerei minha vida Minha safado com minha melhor amiga Minha vida agora é Cachaça e paredão Vou dar PT no meio da multidão Se não valorizou Agora vai perder Tá pra safado, tu merecia morrer Minha vida agora é Cachaça e paredão Vou dar PT no meio da multidão Se não valorizou Agora vai perder Tá pra safado, tu merecia morrer É É Tá pra caro, paredão Júlio Mega C Naíoto Tratório das Alagoas Meu doutor Veio da Holanda O dentista mais demais Vamos falar de amor Pre-Brain de 21 Breno Julitex Tecidos e manhas Mesmo se me perguntassem Eu não afirmaria Eu fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos Me deixa tonta com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo Eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo Eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu peito Já me satisfaz Mesmo que me perguntassem Eu não afirmaria Eu fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos Me deixa tonta com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo Eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo Eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo Já me satisfaz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo Eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo Já me satisfaz Tudo magno, meu advogado estourado Tô bom, vem balada, meu dentista Mais, mais Leandro B. Atisteixo Rony Amaral, o homem das motos Alanzinho da P.R.E. Kelson Aziz Gens Você tá achando que vai Não vai esquecer não Eu ainda estou aí Dentro do seu coração Na foto que você não apagou Na legenda que falava de amor Escuta teu coração por favor Se não sou eu Vai ser quem O amor meu Só você não percebeu Que só tem eu Se não sou eu Vai ser quem O amor meu Só você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor de Deus O homem das motos Leandro B. Atisteixo Chile Teste Tecido de Mar Deferra Estrango Favorito Na foto que você não apagou Na legenda que falava de amor Escuta teu coração por favor Se não sou eu Vai ser quem Amor meu Só você não percebeu Que só tem eu Se não sou eu Vai ser quem O amor meu Só você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor de Deus Bora pra checar Window das linhas Caral girar o conceito e bem-estar Júlio Mega Center Shopping Popular de Qualidade Julitex Tecido de Malha Comercial Losso Fortaleza D. 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 da água Clara Fina E. F. R. 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 S. frango favorito Não vou dormir enquanto eu não sei Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Já fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço então voltar Tá tudo bem, que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem, não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço então voltar Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço então voltar Volta Eu te peço então voltar Te peço então voltar Te peço então voltar Eu te peço então voltar Te peço então voltar Te peço então voltar Jurei 10, tecidos e malhas Dá pro costa É a mandraga na voz Doce clipe no chante o VIP Na de 10 a 0, nas presença VIP Tá com a beleza em dia Essa mocinha é a vilã do meu filme Hoje ela tá no toque As recalcadas já ficam em choque Brasil em mega soltou no bigode Se fim pode pá, sacar um revólver Vai então desce no chão Mostra que é disposição Tá turbinada, toda equipada Já conquistou o vilão Vai então desce no chão Mostra que é disposição Eita mulher turbinada Mais equipada que carro de som Mulher cativando, sorriso perfeito Se no nariz, tatuagem no peito Seu perfume é caro e guerreira Sempre onde ela passa Clarifica o cheiro Na balanéia mais curviçada De morena, rosa, sandália da prada Cadeira de ouro, ouro no pescoço Unha francesinha e bem maquiada Ela é minha mandraga, né? Tava comigo quando eu não tinha nada Hoje eu tô porro, hoje eu tô prato Merecedora de fé Ela é minha mandraga, né? Tava comigo quando eu não tinha nada Hoje eu tô porro, hoje eu tô prato Merecedora de fé Comecei ao ar, sua fortaleza Dê, dê, dá água clara Fira, saúde, vida pra você Mulher cativando, sorriso perfeito Se no nariz, tatuagem no peito Seu perfume é caro e guerreira Sempre onde ela passa Clarifica o cheiro Na balanéia mais curviçada De morena, rosa, sandália da prada Cadeira de ouro, ouro no pescoço Unha francesinha e bem maquiada Ela é minha mandraga, né? Tava comigo quando eu não tinha nada Hoje eu tô porro, hoje eu tô prato Merecedora de fé Ela é minha mandraga, né? Tava comigo quando eu não tinha nada Hoje eu tô porro, hoje eu tô prato Merecedora de fé Douglas Portão Preto 888pets O melhor site de apostas Menina Gata Eu tô lá na base de sequita com saudade Já mandei a ideia, cheque sem amor, sem amizade Tudo no sigilo, já explana as amiguinhas Se pega um tapo, tem ela e nunca viu, perdeu a linha O bagulho é louco, pode pá que conquistei Quando machuca, causa é raiva e acerta, já quer É que as amiga me falou que eu ia fazer contigo É que ele bate, bate, bate com vontade É pra tocar no paredão Tome as portão preto 888pets O melhor site de apostas Nossa malvada, pensa que me engana Sentou mais de uma vez e já quer dizer que me ama Todas suas amigas já deitou na minha cama Ela acha que nós quer transar em cima da cana Ela me perguntou se tudo isso é de verdade Ela quer putaria, vai rolar homenagem É que as amiga me falou que eu ia fazer contigo É que ele bate, bate, bate com vontade 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 Caral, girão, conceito e bem-estar Tudo magro, meu advogado, estourado Júnior Mega Center Naílto Tratores, Alça Lagos Bora pra chegar Sucesso, Léo Santana e Luísa Souza E Agarraes, Rafoba Essa noite só vai dar problema Fodeu Vai bebê, chapa, sim, tá sem pena Fodeu Chegou na pista assanhada Ela tá brava, tá toda desregulada Gosta de cara e também gosta de mina Certo, 21, tá tudo certo e não tem briga não Tá maluquinha, tá maluquinha Tá bundão sentadinha, mas gosta da roçadinha Rala, roça, joga, senta, rala Chama o swing que ela deu Rala, roça, joga, senta, rala Roça, senta bebê Pra tocar no paredão Prebring de 21, bora brelo Pra chegar Wendel das linhas Essa noite só vai dar problema Fodeu Vai bebê, cinta, chapa, sim, pena Fodeu Chegou na pista assanhada Ela tá brava, tá toda desregulada Gosta de cara e também gosta de mina Certo, 21, tá tudo certo e não tem briga não Tá maluquinha, tá maluquinha Tá dando uma sentadinha, mas gosta da roçadinha Tá maluquinha, tá maluquinha Tá dando uma sentadinha, mas gosta da roçadinha Rala, roça, joga, senta, rala Roça Chama no swing que ela veio Rala, roça, joga, senta, rala Roça, joga Vai, senta bebê E agarras Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Tô de longe olhando o que ela faz com a raba Cê tá concentrada Cê tá concentrada Cê tá concentrada Ela vai jogar o poder Ela vai jogar o poder Ela vai jogar o poder Eu tô no bailão com o copo na mão E ela tá de longe chamando atenção Tô no bailão com o copo na mão E ela tá de longe chamando atenção Num balhão, num balhão, num balhão Ela joga o bundão num balhão, num balhão Ela joga o bundão num balhão, num balhão, num balhão Ela joga o bundão num balhão, num balhão Vai bebê! Senta concentrada, fica concentrada Senta concentrada, senta concentrada Ela vai jogar poder, ela vai jogar poder Senta concentrada, vai bebê! Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Você tá concentrada, que tá concentrada Você tá concentrada, fica concentrada Ela vai jogar o poder, ela vai jogar o poder Você tá concentrada Eu tô no balhão com o copo na mão E ela tá de longe chamando atenção Tô no balhão com o copo na mão E ela tá de longe chamando atenção No balhão, no balhão, no balhão Ela joga o mundão no balhão, no balhão, no balhão Ela joga o mundão no balhão, no balhão, no balhão Ela joga o mundão no balhão, no balhão Joga, bebê! Senta concentrada, fica concentrada Senta concentrada, fica concentrada Ela vai jogar o poder, ela vai jogar o poder Senta concentrada, senta, vai! Julitex, tecidos e mais Carol Girão, conceito e bem-estar Chury Megacenter, o shopping popular de Fortaleza Música nova pra vocês Porque não abro o jogo Fica se fazendo de doido Pra me levar pra cama Só prometendo que me ama Já tá ficando chato Não sei mais o que eu faço Você nunca diz nada Não diz que quer e nem me larga Para, para de me enganar Para, para de brincar de amar Para, para de me enganar Para, para de brincar de amar Porque não abro o jogo Fica se fazendo de doido Pra me levar pra cama Só prometendo que me ama Só prometendo que me ama Já tá ficando chato Não sei mais o que eu faço Não sei mais o que eu faço Para, para, para de brincar de amar Para, para de me enganar Para, para de brincar de amar Para, para de me enganar Para, para de brincar de amar Vai, 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 você vai me pagar Todas essas coisas que você fez chorar Cansei ser um trouxa e aprendi a maltratar também Eu disse, vai, 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 você vai me pagar Todas essas coisas que você fez chorar Cansei ser um trouxa e aprendi a maltratar também Brilho, Brilho, Brilho de 21 Menina gata, Wendel das linha, Pacheca, já acordei com a vendevarado Eu vi você ficando cozinhar e quem eu beijei outra Olha, eu beijei na boca dela como antes eu beijei sua boca Pisso e ostentação, agindo com a maldade, só feriu meu coração Eu sendo um otário que vivia de ilusão Oh, dessa vez não tem perdão Eu disse, vai, 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 você vai me pagar Todas essas coisas que você fez chorar Cansei ser um trouxa e aprendi a maltratar também Eu disse, vai, 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 você vai me pagar Todas essas coisas que você fez chorar Cansei ser um trouxa e aprendi a maltratar também Rony Amaral, o homem das motos Né, de encosto forte Figueiredo Gugel, Alanzina P.A.I.E., Kelson Azizins Eu vi você ficando cozinhar enquanto eu beijei outra Olha, eu beijei na boca dela como antes eu beijei sua boca Em sonho e ostentação, agindo com a maldade, só feriu meu coração Eu sendo um otário que vivia de ilusão Oh, dessa vez não tem perdão Eu disse, vai, 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 você vai me pagar Todas essas coisas que você fez chorar Cansei ser um trouxa e aprendi a maltratar também Eu disse, vai, 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 você vai me pagar Todas essas coisas que você fez chorar Cansei ser um trouxa e aprendi a maltratar também Douglas Portão Preto 888 Betts Esse é o melhor site de apostas Júnior Megacenter O melhor shopping popular do Ceará Carol Girão, conceito e bem-estar Na ilha do Tratores, o homem das Alagoas Se você não me quer, é bem melhor falar Seu silêncio me maltrata e me faz chorar Só os dois jogam fora os meus sentimentos Se estiver com outra, não custa dizer Sei que a verdade dói, mas tenta entender Todo o tempo que passamos foi perca de tempo Errar uma vez, é humano Errar outra vez, é engano Mas se um dia você me liga Me implorando pedir meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo que você me prometer Que pra sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão Nem por um milhão Não há dinheiro que apague a sua traição Se você não me quer, é bem melhor falar Seu silêncio me maltrata e me faz chorar Só os dois jogam fora os meus sentimentos Se estiver com outra, não custa dizer Sei que a verdade dói, mas tenho quem entender Todo o tempo que passamos foi perca de tempo É raro uma vez, é humano Errar outra vez, é engano Mas se um dia você me liga E chorando pedir meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo que você me prometer Que pra sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão Nem por um milhão Não há dinheiro que apague a sua traição Comece ao aço, Fortaleza Julitex, T-Cintas e Maia Deterta, água, cara, fina Saúde e vida pra você Bebe a raiz, frango favorito Esse é o frango da Diferentor Dogas, portão, pedo Rabo, portão, que eu cheguei 888, o melhor site de apostas Doutor Reibolanda, meu dentista Mais, mais Nainuto Tratores das Alagoas Jurega Center Rune Amaral, homem das motos Vacilei, ela pegou meu celular Descobriu que eu tinha um amante Saio de casa, disse que ia descontar Que era pra preparar Eu fui pro cabalé na mesma noite Um pouco de uma dançarina Toda seduzente Eu não acreditei O que vi na minha frente Edilene, desce desse polinense Edilene, Edilene Eu nunca vou te trair Edilene, Edilene Desce desse polinense Edilene, Edilene Eu nunca mais vou te trair Edilene, não faz assim Arruma outro jeito pra vingar de mim Saio de casa e disse que ia descontar Que era pra preparar Eu fui pro cabalé na mesma noite No palco de uma dançarina No palco de uma dançarina Toda seduzente Eu não acreditei O que vi na minha frente Edilene, desce desse polinense Edilene, Edilene Eu não vou mais te trair Edilene, Edilene Desce desse polinense Edilene, Edilene Eu nunca mais vou te trair Edilene, não faz assim Arruma outro jeito pra vingar de mim Não faz assim Arruma outro jeito pra vingar de mim Julitex, terceiros de malha Rebrande, 21 Bora, Brenal Bora pra chegar Window das linhas E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.